Ô, João Guilherme, você é um cara ciumento assim? Essa música retrata o cara ciumento. Depende pra quem você tá perguntando. Se você perguntar pra uma pessoa, vai falar que é ciumento ou vai falar que não. Eu sou um cara híbrido. Eu tenho ciúmes de certas pessoas. O que que você é? Híbrido me encaixa em situações que eu tenho ciúmes de você, pai, por exemplo. Olha aí! Eu sou um filho ciumento. Tati, guarda minha carteira aí, por favor. Filha da mãe, meu. Você é cascata, hein, meu? Você é fogo, meu. Só eu sei. Teu irmão tá de olho em você. Meu!